A Santa Casa de Maceió celebrou a véspera de São João com muito forró e comidas típicas. A ação, direcionada para os pacientes, acompanhantes e colaboradores, cumpriu sua meta. Levou alegria a todos que puderam compartilhar o momento do festejo junino. São João, muito divertido, descontraindo todo mundo, os pacientes. A gente aqui, a equipe toda, maravilhoso, podendo vir caracterizado. Está muito bom, com as comidas típicas, gosto muito de São João. E esse clima junino contagia todo mundo, né? Muito bom. Sim, é muito bom ter esse clima no dia a dia, é muito bom, porque anima o pessoal, né? Que está na rotina aqui e alegra também os pacientes que traz junto para todo mundo reunido. É ótimo, é lindo. Quando a gente fala do ambiente hospitalar, também a gente fala de humanização. E isso também é humanizar, né? É trazer sorrisos, é trazer música, é trazer um momento de diversão também para esse ambiente do trabalho. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos os outros, para a gente nessa cama melhor. O que você sentiu quando você vem na minha casa? Batei um alante que é o nosso ar. Aí eu me sirvo a par da cozinha. Cê não gosta de mim, cê gosta da ponte já. Vem! Ah, agora como eu vivo nessa casa? Com sonhos e um choro no rosto. Cê me é que me é que eu sou merda. Naquela minha seta, a sua paquebra de novo. Eu preciso aprender a falar no outro. Cê não gosta de mim, cê gosta da ponte já. Erva, não sei. Roo, não sei. Nós somos os outros, para a gente nessa cama melhor. Obrigado.